Salve pessoas, vocês estavam do Conta ao Traço e hoje vamos de muito spoiler, pois vamos falar sobre a cena pós-crédito do Homem-Formiga e a Vespa. Pois é, essa cena abriu uma série de possibilidades para a franquia dos Vingadores, pois ela ocorre, acho que entre os Vingadores 3, Guerra Infinita e o filme dos Vingadores 4, no ano que vem, em maio de 2019. Mas o que é que acontece nessa cena final? Se prepara para o spoiler. Antes a gente precisa saber o que acontece no filme. No filme nós vemos o Hank Pym junto com a Evangeline Lilly, que é aquela atriz de Lost, que é a Vespa, a Hope. Então eles estão procurando uma forma de resgatar a mãe, a esposa do Hank Pym e a mãe da Hope, que ficou presa no mundo subatômico, o mundo quântico, que é aquele mundo que aparece no Homem-Formiga primeiro. Que é aquele mundo que quando você reduz tanto e chega a um nível molecular, quando você se transforma em uma partícula. E quando você entra nesse mundo quântico, você pode não regressar. E é o que aconteceu com a esposa do Hank Pym, que era a Vespa antiga. Ela ficou presa há 30 anos atrás em uma operação de resgate, em que ela e o Hank Pym estavam salvando os Estados Unidos de alguma bomba nuclear, alguma coisa assim. Não é dito de forma concreta. Mas o que acontece é que agora, 30 anos depois, eles conseguiram desenvolver um túnel que entra no mundo subatômico, mundo quântico, mundo das partículas. E eles estão tentando resgatar a mãe de Hope e a esposa de Hank Pym. E para isso, Scott Lang, o nosso desastrado e ladrão Homem-Formiga, vai tentar auxiliá-los nessa missão. E no filme vai conseguir, etc e tal. Olha o spoiler. Eles conseguem, ela volta. E aí eles, na cena pós-crédito, estão fazendo alguma atividade que envolve o mundo subatômico, o mundo quântico. E eles enviam Scott, o Homem-Formiga, para o mundo subatômico. Quando ele está lá, ele continua se comunicando com Hope, a mãe de Hope, a antiga mulher Vespa, e o Hank Pym, o antigo Homem-Formiga. Eles ficam se comunicando via um rádio. E aí, Scott, estamos aqui e tal. Está tudo bem aí? Aí ele, é, já entrei. Já estou no mundo quântico. Estou aqui com uma partículazinha. E ele começa a analisar o mundo e tal. E, de repente, a conexão é cortada. O sinal é perdido. E ele começa a falar, Hank, Hank, Hope, deixa de brincadeira e tal. Vocês estão aí, né? Estão aí. Olha, eu não gosto desse tipo de brincadeira, não. E aí corta e volta para onde eles estão. E lá nós temos a imagem que todo o cinema, na hora que eu fui na pré-estreia, aplaudiu. Caraca, todo mundo ficou desesperado. Meu Deus! Que é o quê? Porque Hank Pym, a Vespa e a esposa dele também, os três, estão sendo pulverizados. Virando poeira cósmica por causa do estalar de dedos de Thanos que acontece no final do Guerra Infinita. Em que metade da vida do universo é simplesmente pulverizada. E acaba assim. É terrível, ao mesmo tempo mágico. É muito legal essa cena. Assistam o filme e até a próxima. Valeu!